Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos esperando. Estamos indo para o vale. Anuncia uma catástrofe. Bestas selvagens descerão das montanhas para invadir a Cecília. Uma invasão de ursos. Não mostrem misericórdia! Quem é você? Professor de Ambrósis, mago e amigo dos ursos. Bom dia, bom dia. Papai, o que você fez? Conquistei a Cecília para te encontrar. E olhe para você. Você prefere ser um homem. Você nem é um urso incapaz de apanhar um salmão. A famosa invasão dos ursos na Cecília. E olhe para você. E olhe para você. E olhe para você.